Oi pessoal, após denúncia de irregularidades na eleição de representante discente do campus Morrinhos para o Conselho Universitário, que segundo os anunciantes não haveria ocorrido de forma democrática, a Procuradoria da UEG solicitou a averiguação para confirmar a legalidade das eleições de todos os campos da Universidade. Enquanto isso, o Conselho Universitário seguirá com suas atividades suspensas. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo no mestrado em ciências aplicadas a produtos para a saúde. Oferecido no C7 em Anápolis. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de novembro e tem 14 vagas distribuídas em duas linhas de pesquisa. Você pode conferir o digital no site vg.br. E o Innova Centro recebeu na segunda-feira quatro novas empresas aprovadas no processo seletivo para serem incubadas no Proem. Na reunião de ingresso dos novos projetos, foi realizado um workshop explicando como funciona o processo de incubação e foi apresentado o plano que orienta e inicia atividades das novas empresas. Tchau! Tchau!